Vão passar cerol na mão, assim, assim Música Sabe família, como que tá aqui? Nossa, olha lá rapaziada Olha o céu como que tá Vai acertar no carro aí Nossa, eco Vai embora, olha ali mano, a vagaceira ali rapaziada Olha o Linco aqui, ó, sobe Linco Essa pedra é muito grande, pô, pega uma pedra pequena O cara parou aqui, rapaziada O cara logo parou, ó Vai deixando likezão, família Por enquanto a gente põe só um, né Linco? Olha o picudão subindo Ah, a gente tinha que mudar lá pra baixão, né Tomei, você não viu não? Fui aparar o pipo ali Olha o zoso aqui subindo Você não viu xingado na bolsa? Pode, pra não perder Olha o mandado aqui, ó Tá mandado ou não? Não Tá mandado ou não? Pegou uma pedra menorzinha Ah, pegou Olha o céu como tá a família Cheio de pipa Cheio Olha como tá Dá um salve aí, Linco Olha o Linco tentando xifrar aqui Ó, presta atenção com o seu correu, Oscar Quer que os estilos lá, mandasse eu sentir o negócio Por enquanto foi eu, né? Tá já junto com as queridas lá Hum? Eu junto com as queridas lá Olha o outro aqui, ó Parou também, ó Parou Olha o outro ali, pretão, indo uma andada aqui, ó Tá tendo tudo lá pra baixo, né, Linco? Eu tô falando pra você ir parar Aqui, ó, parou Vai levar, hein O que ele tá mandado? Hã? Vai levar, família, ó Vai levar, família, ó Levou, família, o pipa Ah, parou E levou Olha lá Olha o outro aqui, azulzinho, subindo com a violão É Pode vir com o dano aqui, rapaziada Subindo Ah, já tá pra lá Pra passar aqui Queria que o vento mudasse, sabe? Se o vento mudasse, ó Eu vou te botar pra cima aqui, ó Não, se o vento mudasse pra lá, ó Aí nós ia pra lá Lá pra cima, lá pra nós catar os pinhos pra lá em cima, né, não? É Aí nós colocávamos rapidão e já baixávamos Rapaziada, por enquanto nós xipou o quê? Xipou só esse... Só o laranjinha, né, Linco? Só o laranjinha por enquanto, rapaziada Não, xipou Eu posso ligar a raiva pra passar por causa? Não, assim, sem raiva Olha só esse xip aqui Subindo Olha o iluminado verde, rapaziada Que é verde Olha o xip subindo aqui, ó Aí subindo, ó Puxa, vai Esse tá bonito Esse iluminado verde, hein Olha só lá, cortou, ó Olha só o outro nos dedos, ó Vamos pra lá, Linco Pega isso, cuidado aí, ó Voltado ali, ó Passou a outra ali, mandado, ó Dois, ó Ó a família, ó Dois Cê, louco Olha Vamos, mãe Esse cara vai pegar ali, ó Pegaram, ó Olha esses aqui subindo Vai subindo aqui, ó Esse xizinho de pipudinho Que da hora Olha aí, que não tá queimando seus pés, não? Com asfalto Ó os caras Parou o rosinha ali Olha como tá aqui, ó Rapaziada Lotado, lotado Vamos ficar aqui, ó Ali em cima, ó Ali, ó Dá pra fazer Picar a janinha Vamos ficar de cima De ali, ó Ah, mas aí se ficar pra cá Não vai mandar muito Porque não tem muito Cara de pinadinha Vamos ficar ali, ó Vamos ficar ali, Link, ó Olha como tá aqui, ó Não, peraí, não Vem pra cá Peraí, olha o carro Olha o carro É isso aí Tamo junto Deixa o likezão Então, meus amigos Já deixa aqui embaixo o like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo de elo E comenta se você curte vídeo de pipa Rapaziada